O que é que a gente não pensou em ter uma das coisas de ponto de cultura com a comunidade LGBT e para aqueles que trabalham com a comunidade LGBT? A gente não tinha isso em traçada inicial, nós temos a administração da Camila, que é aqui no escritório, é aqui no escritório, é aqui no escritório. da Citaria Estadual de Cultura, que é a parcela do Ministério da Cultura, dos pontos de cultura, que viabilizam os pontos de cultura dos movimentos sociais. A gente não tinha, a gente não veinte isso. Veio a ideia, com quanto é que eu acho que é das necessidades do grupo, eu acho que esse grupo tinha que ser trabalhado de uma forma mais específica. É claro que lá nas frentes a gente vai acabar juntando o mundo, por exemplo, os episódios que ficaram prontos como o Elio teve lá uma vez, né? Que é o momento que a gente vai construir a turma e entender se esse pessoal, né, tanto do movimento LGBT, quanto dos alunos do CIEP, quanto dos transcomunitários, realmente começaram a compreender o que é esse conselho é uma verdadeira de cultura de direitos. É, nem posso. Que a pessoa tenha um entendimento do direito, uma questão cultural, que adote isso uma questão cultural. Assim como tem a cultura da violência, a cultura do desrespeito, né, que as pessoas entendam que não pode ter a violência, que não pode ter o desrespeito. Que isso, esse entendimento se inverta, né, ao contrário do que a senhora eu posso para regir, seja o que for, de forma que for, eu posso para ter. Então, assim, é, agradeço muito mesmo esse espaço, tá, a gente, em momentos de segurança e tal, agradeço muito a Vanessa, que é a profissional que está à frente hoje, que articula tudo, tá, a Andressa é a nossa articuladora da instituição como toda, é coordenadora do centro de referência, a Mariana é o nosso jornalista do Osaro, que trabalha brilhante, o Wilson, que é beiteado, esse não vai representando, porque tem uma impressão que tá aqui, né, assim, o informação da gente, dá um bom detected pra gente, pega force lá da Comcausa lá de 2007, caminhada lá em Caxias, tá lá no ensino de público caminhando. Então, assim, muito obrigado a vocês estarem aqui, tá, porque eu queria agora pedir ao Jessé, que é secretário municipal, porque eu não esqueço, posso ser baciazinha, para yellow закон... É igual e機會, É mais fácil, é mais fácil aprender a fazer música. É muito difícil. Falar-se um pouco aqui pela Prefeitura.